Não, mano, não, não é meme. Eu tô começando aqui mais um vídeo de... Na verdade, o primeiro vídeo de Animal Simulator, Pet Simulator X. Que é um jogo tipo Anime Fighter, só que um tanto quanto diferente. Eu vi algumas pessoas falando pra eu jogar esse jogo. Então, por isso, eu tô aqui hoje. E, mano, eu vou selecionar o cachorro, né? Porque eu tenho dois. E eu não sei o que isso significa. Eu vou chamar ele de Bolt. Não, eu vou chamar ele de Bow, Bow, Beaton. Que é uma mistura do nome dos meus dois cachorros, né? Que, tipo, não tem muito a ver, mas na minha cabeça tem. E, mano, tô aqui nesse novo jogo, tá ligado? Eu não sei se vocês curtem, eu não sei se vocês gostam, não sei... Enfim, mano. E eu também não manjo nada, né, velho? É, tipo, literalmente minha primeira vez no jogo. E eu não sei o que eu faço, o que eu irei... Ah, eu tenho que mandar... Olha o Bow, Bow, Beaton, atacando ali. Mano, basicamente... Ah, eu tenho que... Nossa, eu tenho que pagar 10 mil pra poder ir lá pro outro. Tá, pelo que eu entendi, o meu pet, ele vai comendo aqui os negócios. Pra eu conseguir, né, mais pets, é isso? Mano, eu literalmente não faço ideia de como jogo o jogo. Eu nunca vi um vídeo do jogo. Mas eu acredito que é do mesmo jeito que foi o que vocês comentaram pra mim. E, mano, é muito bonitinho, meu Bob, Beaton. Ai, que gracinha, mano. Vou deixar ele atacando aqui. Olha que gracinha. Ele é, tipo, são pets, né, mano? E é que... Nossa, é mó bonitão. Tipo, mó cartunzinho o jogo. E provavelmente tem... Tem algumas Game Pass que a gente compra. Deixa eu ver. Eu não sei como é que funciona muito bem a questão aqui do jogo. Mas provavelmente tem a Game Pass que a gente compre. Com 300 de money eu consigo pegar esse ovinho. E por assim vai. E caramba, tem uns ovos muito loucos aqui, mano. Que cada um faz uma coisa, né? Tem como vir o cachorro com o olhinho. Enfim, tem mais alguma coisa que eu posso fazer. Eu posso comprar o Hoverboard, que custa alguns Robux. Ah, aqui eu posso upar meu ranking com Robux. Ah, tá. Aqui dá pra gente ver melhor as coisas. 8 pets, que é o que eu posso equipar. 350, Triple Egg, 800, VIP 400. Caramba, tem muita coisa pra gente comprar com Robux. E tem mais alguns pets exclusivos, algumas coisas. Enfim, mano, eu vou tentar aqui dessa maneira, né? Porque, tipo... Nossa, e esse aqui que é 500? O Bobo Bito vai ter trabalho, hein? Mas, mano, é muito engraçadinho, é muito bonitinho. Tipo, eu achei o jogo, tipo, fofo, tá ligado? E é aquele jogo... Eu não sei como que é o nome do estilo do jogo, mas vocês sabem muito bem o que eu tô falando. Que, no caso, ele, tipo, parece um anime Fighters. E eu decidi testar e ver como é que era. E, cara, é bem diferente. Nossa, deu uma explosão ali. E, basicamente, a gente precisa pegar novos personagens pra conseguir derrotar mais rápido os inimigos. Ah, tá. O level ali, a gente consegue ir o pano. Não necessariamente a gente precisa comprar, né? Só caso a gente queira mesmo. Mas eu, no caso, não quero. Nossa, olha que bonitinho os pets passando ali. É de alguém, né? Ai, o Bobo Bito. Todo feliz, batendo aqui. E eu tenho que esperar ele terminar de derrotar, ou lamber, ou pegar esses ouros. Eu não sei como que eu posso falar dessa forma. Que daí, pegando, eu vou conseguir pegar outro e por assim vai. E conforme, acho que, eu vou desbloqueando aqui, eu vou podendo comprar os diferentes tonos ali. É tipo como se eu fosse dando upgrade no meu mundo, né? E, mano, os caras já... os caras já conseguem correr. Eu não consigo. Consigo teleportar. Tá um... Nossa, eu peguei bastante. Boa, eu tô tentando correr aqui, mas não tô conseguindo. Eu vou comprar já um ovo, porque... Eu acredito que vai valer a pena. Porque daí, mano, eu vou conseguir dar mais dano. Ah, veio um gato. Eu tenho um gato. Ó, e aqui... Caramba, aqui dá bastante moedinha, hein? Bom, eu acredito que eu vou conseguir derrotar bem mais rápido. É, ó. O dano dos dois ali já fica bem mais... Bem mais diferenciado. E eu achei que ia dropar mais alguma coisa aqui. Ficar dropando dinheiro na fonte. Mas não. Ó, muito mais rápido. Será que tem alguma Game Pass que é tipo de... Ih, mano. Ah, tem códigos que eu posso tentar pegar. Ah, teleporter. Egg open. Eu acho que o gold a gente sempre vai ter que tá pegando. Mas, ó, agora eu tô conseguindo, tipo, muito mais rápido. Pelo fato de eu ter os dois. E o que que eu posso fazer agora? Em vez de pegar o personagem com 300 de moeda, eu pego com o K. Ah, porque eu consigo juntar bem, bem mais rápido, né? E o legal é que a gente pode colocar os nomes. Eu acho que é assim que funciona. E a gente pode colocar os nomes no... Ah, aqui a gente consegue renomear. Vamos, meus filhos. Tá, coloquei os dois ali. Não, já tá dando muito mais dano. Isso é muito bom. E, velho, é bem parecido mesmo, tipo, a mecânica. Só é mesmo cartunizado. Não é no tema de anime. Igual é o Anime Fighters. É... Mas é bem, bem fofinho, mano. E tem muita gente que joga esse jogo. Eu fiquei surpreso com a quantidade de players que o jogo tem. Por exemplo, hoje que é um domingo à noite. Mano, tem uma grande quantidade de players. Pra ser mais exato, tem quase 100 mil jogadores jogando. E ele é um jogo bem fofinho, mano. Dá vontade de apertar esses bichinhos, cara. E eu tô vendo que vale mais a VIP only. Alguma coisa de VIP. Vale mais a... Nossa, tem um dinheirão lá. Eu acho que eu vou mandar atacar aquele lá. Porque eu acho que é como se fosse equivalente ao Bó, sabe? Porque quanto mais pilhas de dinheiro tem, mais demora pra conseguir limpar todo o dinheiro. Mas eu acho que quanto mais dinheiro tem na pilha, mais é... Mais ele dropa. Eu vou ir pra lá agora. Vem, Bobobito. Ai, que bonitinho. Mano, eles andam andinho pulando, velho. Que coisinha mais fofa, cara. Ai, meu Deus do céu. Tá, deixa eu mandar atacar esse aqui. Quanto? Nossa, esse daqui já é mais tenso, hein? É, mas até que tá indo rápido. Até que tá indo bem rápido, pra ser sincero. Os dois aqui já dá uma grande diferença. Se eu pegar mais personagens, obviamente, eu vou conseguir dar mais dano ainda. O mais interessante seria eu pegar os com ovo mais caro. Porque com os ovos mais caros, provavelmente dão bem mais dano. E é diferente o sistema, porque no Anime Fighters, a gente gira as estrelas e pode vir qualquer um. Ali tem os ovos mais caros que podem vir melhores. Mas não quer dizer que quando você girar um ovo mais caro, vai vir, tipo, mais icão. Não. Tem as porcentagens ainda dos que podem vir. Então, tipo, pode vir como se fosse um épico, mítico. Não sei como que são as classificações aqui. Mas falando na linguagem Anime Fighters, seria basicamente isso. E, ó, nós pegamos 500 orbs. Eu vou ganhar alguma coisa ali. Nossa, quando dá essas explosãozinhas aqui é muito bom. Porque elas nos dão bastante money. E, ó, eu acho que eu vou já conseguir abrir o de mil. E, com certeza, eu vou abrir. Porque aí eu vou conseguir dar mais dano. Porque provavelmente eu vou ter um pet mais legal, mais forte. Será que eu posso falar de mais forte? Mas vamos dizer assim, que ele pode ser mais forte. E conseguir limpar as moedas aqui mais rápidos. Ó, vamos terminar. Vamos, Bobo Beetle. Vai. Boa. Nossa, ganhei um bônusão gigante, mano. 1.200. Tô quase conseguindo pegar as 500 orbs. Que, no caso, eu nem sei o que que é orbe. Mas a gente continua fingindo que sabe. Olha os caras. Top. Meu Deus, é muita coisa. Vamos lá. Vamos pegar o segundo ovinho. E, ó, eles aqui já tem alguns diferentes. E vai ser nele que a gente vai pegar. E... Ó, pegamos o pintinho. A família reunida. Nossa, tem alguma coisa azul ali. Eu vou derrotar essa coisa azul. E eu acho que aqui eu já consigo ver, tipo... Tá, eu achei que dava pra ver alguma coisa. Nossa, o pintinho é bem mais rápido. Olha ele com o olhinho fechado. É diamante mesmo. Agora, o que que os diamantes fazem é uma boa pergunta. Tudo que eu não souber, quem puder usar os comentários aí pra me contar, mano. Eu vou ficar muito feliz. E, ó, vamos ver com qual velocidade agora a gente pega aqui o moneizinho. Nossa, muito mais rápido. Muito, muito, muito. Nem se compara ao que era antes. Então, se a gente pegar um ovo mais caro, mais a gente vai conseguir, velho. Mais rápido a gente vai conseguir limpar. E eu quero as pilhas. Porque as pilhas dão mais. Ah, ali que é o acesso à VIP. Eu vou tentar quebrar esses presentes, esses baús, que eu acho que eu posso derrotar eles. Até que eu tenho um pouco de sorte, porque eu não tô num servidor privado. Até porque eu acho que não vale a pena comprar um servidor privado pra mim nesse momento. Então, eu tô num servidor público e tá bem vazio. Eu tô conseguindo fazer as coisas. E isso é bom. E eu acho que o do diamante, quando aparece, a gente não pode perder não, hein, galera. Olha lá, que da hora, mano. Ele tem uns pets totalmente diferentes que eu faço a mínima ideia de como consegue. Mas, ó, eu vou tentar pegar os presentes aqui primeiro. Esse aqui é um presente. Ah, e dá até dó de jogar o Bobo Bito fora. Mas depois a gente vai ter que fazer isso. Nossa senhora, o presente jogou tudo. Espaiou tudo. Vamos ficar aqui em cima. Nossa, o presente dá bastante, velho. Eu vou mandar na caixa depois. Nossa, esse aqui é dois mil. Mas eu acho que vai dar muito money pra gente. Parece que conforme mais dano a gente dá, mais money. Ah, se bem que os negócios é mais rápido. Mas, mano, eu gostei. Eu sou muito viciado nesse jogo onde tem que upar, onde tem que conseguir as coisas. Então, eu acho muito divertido. Às vezes o pessoal pode achar até que é um pouco parado. Mas, mano, eu acho isso muito, muito divertido. E, ó, a gente já tá terminando de limpar a caixa aqui. Vamos lá, mas... Nossa, o VIP tem muita coisa ali. Quatro centão pelo VIP, hein, mano. Se vocês curtirem, gostarem, eu posso fazer os vídeos comprando Game Pass, comprando as coisas aqui. E daí a gente fica mais forte aqui no joguinho e tenta, sei lá, mano, chegar mais longe. É... É um joguinho bem fofuxo, mano. Tá doido, velho? Eu gostei, mano. Ah... Golden Cracked Egg. Ah, eu posso pegar o ovo quebrado dourado lá. Vamos ver quando eu terminar de derrotar aqui a caixa. Eu acho que eu vou tentar pegar o outro. O problema é que o outro é mais caro ainda, né, mano? É, eu já vou indo pra lá. E qualquer coisa eu giro aquele lá mesmo. Eu não sei se eles vão... Ah, eu vou ficar perto dos meus pets. Dá até dor de deixar eles sozinhos. São tão bonitos. Tá, não tem muita coisa que eu fazer. Eu não sei como é que upa trade. Inclusive shop, achievements. Ah, tá. Nos achievements a gente consegue coisas. Ok. Eu não sei muito bem até onde a gente pode chegar. O que a gente pode fazer se eu posso upar os pets. É, o outro ovo é 9k. Eu preciso de fato mesmo girar o outro pra depois pegar. E além de tudo eu vou conseguir mais um... Mais um achievements. E daí fica mais fácil. Ó, aqui eu já vou pegar acho que o primeiro dourado, hein. Ai, peguei o cachorrinho do lado. Peguei o tacholinho do lado. Deixa eu vir aqui pegar as coisas. Make golden pets. Eu posso fazer pets dourados aqui? Ah, eu vou tentar fazer isso com o meu bobo bitô. Eu perco? Eu perco. Ah, mas eu vou tentar. Ah, eu perdi todos. Legal. Eu perdi todos os meus pets. E a minha câmera decidiu me trollar mais uma vez. Caramba, mano. Eu perdi todos os meus pets, mano. E aí? Ó, o cara me conhece, mano. Será que ele vai me dar coisa? Mano, ele tem uns pets brilhantes, véi. Mas ó, eu consegui um, mano. Mas eu perdi meu bobo bitô, véi. Fiquei triste agora. Não queria ter perdido meu bobo bitô. Mas, mano, ele tá pegando gold muito rápido, véi. Agora eu consigo pegar gold, tipo, muito, muito, muito rápido. Se bem que ele é um dourado, né? Então, tipo assim, ele consegue ir bem mais longe, véi. Tipo, na questão do que eu digo de ir mais longe, de dar mais coisa. Tá, eu vou ver se eu consigo deixar ele ali. E lá. Tá, eu vou tentar girar mais um dourado. Que eu acho que eu ficando com dois dourados já ajuda. Ah, peguei um coelhinho. Nossa, indo cachorrinho eu peguei o mais difícil. Quer um pet? O cara tá querendo me dar um pet, eu aceito. Ué, quer me dar? Eu me dar. Ele falou que vai me dar um. Nossa senhora, onde que ele tá indo? Nossa, ele tá indo lá no penúltimo. Caramba. Ele vai com... Mano, o dele é tudo do Tinhão, véi. Será que eu vou ganhar um pet brabo? Provavelmente, yes. Nossa, tem mil de vida. Mano, o bicho é muito forte, véi. Ih, eu ganhei um pet. Ih, agora você correndo. Caramba, mano. Eu peguei o... Mano, eu peguei o bichão que deve ser muito forte, mano. Queria saber porque ele corre mais rápido. Eu não corro, mas, mano, eu ganhei um pet que é muito, muito forte, véi. Olha a velocidade que ele vai. Nossa senhora, mano. Agora eu estourei. Agora eu fui o famoso do pilantra, véi. Nossa, olha isso, mano. Zerei o jogo. Soca o pet que o parça me deu, véi. Deixa eu pegar tudo aqui agora. Já vou liberar o outro aqui, mano. Já vou pro próximo. Pô, já tô com o pet mó lá na frente. Nossa, 25 mil. Olha a velocidade que eu derroto o baúzinho. Eita. Vou falar pra ele. Muito obrigado. Vou estourar mais um presente ali, mano. E já vou pro próximo. Nossa, mano. Olha o tanto de money que eu tenho, véi. Pronto. Já tô vindo até pra outra área, mano. Nossa, mas aqui é o mundo mais belo, véi. Olha como é que é as coisas aqui. Nossa, véi. Eu tô pulo muito rapidinho, véi. Tá, o que que eu faço aqui? O que que é essa máquina? Ah, aqui eu dou os upgrades. Nossa, eu vou correr um pouco mais rápido. Tá difícil. Ah, ali eu dou upgrade em mim. Nossa, mano. Que da hora, velho. Tem muito mais coisa, família. Nossa. Ah, e é show demais. Nossa, olha isso. Cara, isso aqui tá muito bom, mano. Vem cá, meu filho. O presentinho aqui também já vai embora. Nossa, eu tô ganhando gold literalmente muito rápido. Porque os presentinhos dão muito. Mano, acabou de aparecer um cara e ele tá me dando um pet de 100k, véi. Como assim, velho? Tô dando um pet de 130k de coisa, véi. Mano, como assim? Eu nem sei jogar um joguinho e eu tenho um pet de 130 mil de dano. Meu Deus, mano. O cara acabou de me dar mais um, velho. Eu vou até ver se minha câmera religa novamente. Porque... Isso aqui, isso aqui... Mano, eu vou... Véi, olha isso daqui, mano. Olha isso daqui, véi. Mano, eu simplesmente fui levar meus cachorrinhos pra ir no banheiro. E agora? Olha isso aqui, véi. Mano, olha o tanto de money. Olha o tanto... Meu Deus do céu, véi. Ele disse que ainda quer salve. Vou mandar salve, salve. Nossa senhora, mano. More diamantes. Vou ativar esse. Pet speed. Mano, olha isso daqui, véi. Eu tô com 200... Meu Deus do céu, véi. Meu Deus do céu, mano. Eu tô ficando besta com esse jogo. Cara! Mano, olha isso. Mano, eu já tô, tipo, em pró, velho. Não, vou aumentar a minha velocidade aqui. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Aumentar aqui o pet. Aumentar isso daqui. E, mano... Meu Deus do céu, véi. Isso aqui virou... Olha isso, mano. Tá, tem um cofre aqui que tem 14 mil que já vai pras balas. Tá, e esse aqui de diamante? Eu quero ver esse aqui do diamante. Tá, nem deu tanta coisa assim. Nossa, eu vou ir pro próximo. Vou ir pro próximo. Porque olha o tanto de money que eu tenho aqui, véi. Não, ele quer salve, eu mando salve. Aí parece que a gente é... É só interesseiro, né, família? Não, mas não é bem assim, mano. Ele me deu, eu não pedi nada. Perguntou se queria, eu aceitei. Vamos pro próximo. Nossa, aqui tem um monte de coisa, véi. Quero diamante, mano. Diamante. Por que que eu quero diamante? Porque o diamante, ele vai me fazer... Nossa, peguei um monte. Isso aqui eu posso teleportar? Não, pra que que eu vou? Volto correndo. Caramba, velho. Eu tô literalmente... Eu acho que eu posso falar que eu sou o cara mais forte desse jogo, tá ligado? Aí que eles começam a se achar... Meu amigo do céu. Eu tô muito OP. Deixa eu vir aqui em upgrades. Vou colocar pra mim correr mais. E pronto. Cada tempo que passa, meu filho, eu viro flash. Cara, aí eu tô conseguindo toda vez que eu pego mais um cardinho ali, eu vou pegando mais, véi. Não, os baúzinhos não dá nem pro cheiro. Nossa, eu já tenho praticamente a quantidade suficiente pra ir pro próximo, tá ligado? Um milhão e tarará, véi. Não, eu posso falar que eu sou carregadinho, véi. Olha isso, não dá nem um tapa, mano. Tá, eu vou ir pro próximo. É, aqui a brincadeira já é mais embaixo. Aqui a brincadeira já é mais difícil. Ainda tô ganhando um pouquinho ali. Nossa, tem um cofre. Um cofre? Tá, beleza. O cofre me deu 3 milhões. Nossa, tá me dando muito money cada negócio. Velho, de que level que é isso aqui? É o bicho mais forte, não é, mano? Não é possível. Nossa, eu já cheguei aqui, 25 bilhões. Tá, eu quebrei 10 presentes, eu já ganho mais um negócio ali. Nossa, eu já tenho um milhão, véi. Não, mas mesmo assim, véi. Eu pego muito fácil. Mano, é muito rápido, família. Na boa, véi. Se eu ficar aqui, mano, eu zero o jogo, véi. Em um vídeo eu zerei o jogo. Vou pegar mais um presente, que deu completa a missão. Pegando o diamantezinho pra comprar os negócios. Mais um presente, eu completo a missãozinha. 13 mil de money. Pegar mais um presentinho aqui pra fita. Ah, tem um cofre ali, mano. Eu vou pegar aquele cofre e eu vou ter os 25 bilhões. Nossa, o cofre foi achatadaço, mano. Ó, esse baú, ele é gigante, hein, véi. Um mini cofre. Tá, agora, o que isso aqui significa, eu não sei, mano. Mas eu vou pegar esse daqui. Depois eu pego o outro. É esse aqui que eu posso abrir? Tá, eu não posso. Nossa, eu já sou hero. Tá, o outro ali é 50 milhões. Mas, pô, eu fico ali e pego mais fácil, véi. Deixa eu ver quantos... Não, ainda falta bastante, mano. Ainda falta bastante. Tô sendo um... Tô sendo um cara que... De muita esperança. Não, mas isso daqui já dá pra fazer um grande estrago. Bom, família. Ai, ai, mano. Eu fui mais longe do que eu imaginava que eu iria. Mas, rapaziadinha linda do meu coração. É isso. Esse foi mais um vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E, mano, se vocês querem que eu traga mais vídeos desse jogo, não esquece de comentar que é muito importante. Tamo juntas, família. É nóis. Valeu. Tchau. Fua.